Mas me deixa ter encontros com a Tizora! Por acaso você tem noção do que tá falando? Você tá dizendo mesmo na minha cara que você quer me chifrar? Será que você não se sente nem um pouquinho mal por minha causa, não? Não tem chifra nenhum! Então você não tava dizendo que queria namorar comigo de verdade mesmo? Quer dizer que aquilo não era mesmo... Porque você realmente queria namorar de verdade comigo? Só que agora a situação é diferente Eu vi! Eu vi com os meus olhos! Ela quer se tornar atriz! Ela tem todo o talento do mundo! Não, senhor! Ela tem outros clientes! Não tem motivo pra essa ajuda ter que vir de você!